E aí galera do canal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês a tag feriados literários, ou seja, tem feriados listados aqui e eu vou atribuir um livro de acordo com cada feriado. Vocês podem fazer o mesmo, comentar aqui pra gente ver o que cada um lembra o que. Número 1. Ano Novo. O seu livro mais recente. Recente seria o que você leu ou o que você ganhou. Eu botei o que eu ganhei ou comprei, que foi o MTV Will, da Dark Side, que conta a história daquela famosa casa de terror nos Estados Unidos, eu não lembro agora a cidade, acho que é Arizona, não lembro, que a família diz que sofreu vários casos, fugiram, pegaram o cara pra escrever o livro e contar a história e esse é o livro biográfico da história dessa família. Segundo, Carnaval. Que época maravilhosa, né? Aqui é o Serpentino. Então, Carnaval. Um livro com muita pegação. Cara, eu li metade de 50 tons de cinza, serve? Porque inteiro, acho que eu nunca li um livro com muita pegação, são pegações normais. Sempre tá aí, né? Uma cena de amor, de sexo, entre o personagem e o outro, mas nada absurdo. Tipo, até divergente, tem umas ceguinhas mais quentes entre 3 ou 4, mas um livro que é sobre isso, assim, total. Agora eu não me lembro. Pensei, li um pouquinho, parei, refleti, não conseguir me lembrar. Então, se eu conseguir lembrar, eu volto aqui e eu falo, tá? Número 3, Páscoa. Um livro que você comprou pela embalagem, capa, mas que você adorou. Cara, esse livro é um Instrumentos Mortais. Eu já falei aqui, já escrevi que tal, que a capa eu sempre achei muito bonita, mas aqueles dizeres ali da Stephen Mayer, encorajando ali, nunca me favoreceu. Porque, né? Crepúsculo, deixa quieto. Mas a capa sempre foi muito atrativa, sabe? Tipo, fora que a sinopse atrás também era bem legal. Então, tipo, eu tava ali, eu fiquei anos namorando, 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 comprei, li, gostei. Muito. Número 4, um livro cujo você se apaixonou pelo personagem. Cara, todos os livros da série Mayron Boletar do Halon Cohen, porque o Mayron Boletar é, tipo, o personagem dos livros. Então, tipo, não existe personagem igual o Mayron. Não existe personagem igual ao Mayron. Não existe. Nem a Wynne, nem o Mickey, nem a Esperanza, são todos maravilhosos. Tipo, o Halon sabe fazer um... Personagem. Número 5, Dia dos Finados. Um livro com morte que você ainda não superou. Musiquinha triste entrando, mares de lágrimas aqui. Tipo, Relíquias da Morte parte 2. E também o Enigma do Príncipe. Não dá, cara. Não, Enigma do Príncipe parte 1 e parte 2 de Harry Potter, tá, gente? Quem não sabe, deveria saber. Deveria saber. Cara, a gente perde... Ah, isso não é spoiler, né, gente? Harry Potter já morreu muito tempo. Se você não quer saber, você pula aí pro horário que a Natalia vai botar aí na tela, porque eu vou falar as mortes que aconteceram em Harry Potter. Cara, Dumbledore na Enigma do Príncipe. Não. Dobby. Você tá de sacanagem, JK? Jorge? Remo? Tonks? Cara, eles tiveram um filho e vão crescer sem paz. Não. Não dá pra superar esses últimos livros de Harry Potter, não dá. Fora que ainda tem o Sirius e a Ordem da Fênix. Mas, mas todo mundo. Ela acaba com a nossa vida. Um minuto de silêncio. Número 6. Um, né? Não. Porque não dá pra fazer seis aqui, gente. Tô com a mão paga. Natal. Um livro que você ganhou de presente de Natal. Cara, se vocês tivessem visto a minha cara quando eu ganhei esse livro, vocês estariam vendo a minha vida pra sempre. Era um amigo oculto de amigos, sabe? Tipo, que eu tenho uns amigos aí que a gente sai direto e tal. A gente criou uma amizade bem forte. E a gente resolveu fazer um amigo oculto. Tipo, foi há pouco tempo até, porque na época do dezembro, tá todo mundo trabalhando e ninguém conseguiu se ver. A gente se reuniu pra fazer nosso amigo oculto. Minha amiga me tirou e ela me deu o roteiro original em inglês de Animais Fantásticos. E por último, Aniversário. Um livro que você esperou muito para conseguir. Desde que eu fui no cinema assistir o filme Arrival, A Chegada, do Denis Villeneuve, que eu não sei falar direito esse nome, com a Amy Adams, eu não consigo mais... a minha vida não faz mais sentido. E eu descobri que a dona disso tudo aqui, a dona desse canal, a dona de todos nós, tô brincando, a Natália tem esse livro. Então eu vou sair daqui hoje com esse livro. Natália vai me dar a chegada e vai ser hoje. Ó a conquista. É isso aí, galera. Essa foi a tag de feriados. Espero que vocês tenham gostado. E por favor, comentem aqui. Os de vocês, participem com a gente. Se inscrevam no canal, recebam as notificações. Visitem o blog, leiam. Entrando vários conteúdos novos. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!